Olha só, o pixel tá fechadinho, uma mãe, vai jogar a C4, vai acertar, que bela eliminação, conseguindo ali, da Valk do time do Jackson 5, eliminar com a C4 Não precisa ruxar, pode ir com calma, vai jogar uma C4, será que ele acerta? Olha só o trabalho do Braga com uma double kill de C4, que belo trabalho O pânico já tava nas costas, não tinha nem o que se esperar desse round, né, Itália? Era praticamente impossível É, não sei que a... Olha só Acho que machucou Tá no momento final, vai ter que tentar desarmar, e olha a situação complicada deles, os jogadores não vão conseguir chegar a tempo, Itália E o Moringa vai desarmar com sucesso, será? O One tá chegando, e ele desarma com sucesso E olha só o Noted, o Noted vai ruxar, vai conseguir encontrar o Astro com sucesso, que belo trabalho, que costinhas espetacular E deitou, parece que ele viu o Iona, conseguiu pegar no chão, olha só, mandando muito bem com esse iniciador Mais uma vez, eliminações Slip right, vai vendo se consegue pegar, olha só o Damásio, fechando uma double kill importantíssima Triple kill, e acaba levando o round de defesa, belo trabalho Gohan vai ruxando pra pegar os jogadores pelas costas Que estratégia espetacular da Santos Dexterity, Itália? Com uma double kill, finalizada então com o Moringa Conseguindo pegar todo mundo de surpresa com essa coxinha do Gohan, você viu? São mais dois jogadores, o Bullet tá sozinho, numa situação complicada, vai ter que correr Faltando 5 segundos eles vão armar o desativador, tem dois jogadores no chão Gereia e o Revolts também estão no chão, olha só, ele vai tentando varar Conseguiu pegar o desativador, já vai quebrando, tá o Spawn junto Gereia vai sendo eliminado, é um 1x1, vamos ver como é que vai ficar a situação O Bullet ali tá com uma arma um pouco melhor do que a do Spawn E o Spawn acaba sendo eliminado, o que que foi que aconteceu, Itália? Tá sozinho o One, uma situação difícil, são três jogadores em cima dele Ele consegue pegar o primeiro, vai tentando varar pra pegar o segundo Double kill, Itália, somente 1x1, vamos ver quem vai levar o primeiro one round Pra tentar chegar no match point, triple kill do One da United Sozinho agora numa situação complicada, ele ainda conseguiu ouvir os passos do One na frente Acaba eliminando dois jogadores, tá 2x1, Itália Situação difícil, mas ele consegue mais uma eliminação Eliminando quatro jogadores do time da United Vai correr atrás do Pânico, não conseguiu ver ninguém É um 1x1, o tempo vai passando, o Pânico vai acabar dando a cara E vai ser eliminado, que belo trabalho do Moringa Conseguindo levar o round completamente perdido Da Santos Dexterity, 3x1 Que highlight pro Moringa, fiquei até arrepiado, Itália Tchau, tchau 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 Tchau